Pra mochileiro, é um país desafiador. Nossa, demais! É, perdemos o ônibus, mas acontece. É que o som é um termômetro natural. Cara, é imponente, né? O som vai ficando mais alto. Você vai sentindo essa vibração da água, da energia, cara. Mas lá de fora dá pra acessar ele, fora do parque. Aquilo que eu falei lá da realidade pode ser essa, gente. Que isso, é macaco. Nossa, tem um barulho muito alto. Por duas águas que se misturam de rios que não tem cor, que fica um rio colorido. É mágico, né? Olha, viajar pela Costa Rica é uma saga, hein? Vai começar mais uma. É sempre desafiador, né? Tudo é caro, tudo é complicado. Pra gente sair daqui, não tem ônibus. A gente tem que pegar um coletivo, que é uma espécie de táxi, né? Que os locais oferecem. E é mil pesos por pessoa, cerca de 10 reais. Só que a gente vai pular aqui pertinho pra ir, sim, pegar um ônibus. A gente ainda não sabe quanto custa, mas a gente quer ir pro Rio Celeste, cara. É uma das grandes atrações desse país. É, a gente tá saindo de uma vila próxima de Fláia Grande. Então a gente tem que pegar esse táxi compartilhado até uma vila próxima pra ir pra Libéria. E ir lá pegar outro ônibus. Então acho que chegou aqui, será? Não. Não, pessoal não tá aqui. Esse é o carro? Ah, ok. Olá. Esse é o carro? Ah, ok. Olá. Ah? Pergunta? Pode baixar aqui ou... Não, espera. Ok. Não. Eu acho que não pode passar aí com a merda. Não importa, vem o outro. Ok. Sim, não tem problema. Esse é o La Pampa e vem o Liberiano. Ok. Muito obrigado. 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 Nossa Senhora. Segunda etapa. Vamos. Obrigado. Quanto vale? 3 mil cada um. 3 mil cada um. 3 mil cada um. Ah, tá bom. É, esse foi machucado. Mas tá bom, né? Tá bom, né? Bom, bom não tá não, né? Olá, buenas. Ah, Bi, água deu palas aqui? 3 mil. Uuuh. Uau. Saiu 1 hora. 2 e meia. Perdemos. Bom, quanto vale? 2 mil e 500. 2 mil e 500. Por favor. Por pouco, hein? Por pouco. É, perdemos o ônibus. Mas acontece. Agora a gente tem que esperar 3 horas aqui. Acho que é um macarrãozinho cozido com azeite. Ah, o lugar é agradável, né? Vamos esperar. Tem jeito. Olha, o ônibus demorou 2 horas. Em um percurso de 65 km. Que foi de Huacas até Liberia, né? Nossa, demorou demais. Tinha umas obras na estrada. O ônibus para muito em todas as vilas. Ele entra e volta. Então, seria uma viagem de 40 minutos mais ou menos, né? De carro. Demorou muito, né? A estrada é toda mão dupla. E o que eu acho curioso. É que a gente passa em alguns lugares. Aqui tem uma cidade perto. Que a estrutura da cidade é toda americanizada, né? Você tem um grande Walmart. Centro comercial, né? Uma ótima oficina. Aqueles estacionamentos enormes. Que sempre tem vaga. Que é comum nos shoppings americanos, né? Gratuito também. Então, é muito diferente do padrão latino, né? Em si. Tem McDonald's, Taco Bell, Burger King. Tudo ali próximo. E próximo do aeroporto também de Liberia. O que é curioso. É que já tem lojas vendendo carros usados, né? Aquelas Picaponas, as SUVs. Que aqui, praticamente todos os estrangeiros, né? Mais gringos. Tem esse tipo de carro, né? Não é engraçado isso? Assim, eu não sei até que ponto teve um investimento de fora. Porque não é tão normal, né? Nos países latinos. A gente veio da Argentina até o México. Acho que a gente não vai ver isso. Não. A não ser aqui no Panamá. E curioso também. É que a dona da casa que a gente tava ficando, né? Ela é da Califórnia. Então, ela pegou um voo direto de Liberia. Uma cidade muito pequena. Que é onde a gente tá agora. Não sei quantos habitantes tem, mas é muito pequena. Pra Los Angeles, né? Direto pra Los Angeles. E voltou direto também. Imagina, é como se tivesse um voo direto dos Estados Unidos Pra Barreirinhas nos Lançóis Maranhenses. Sei lá. Um aeroporto internacional muito pequeno. Tendo um voo muito longo, né? É, incrível. Realmente, alguma coisa tem, né? De incentivo ao cidadão americano. Mas isso é bom. Na verdade, beneficia o país, né? Só essa questão, né? De que, pra mochileiro, é um país desafiador. Nossa, demais. Demais. A gente vai ter que esperar agora três horas pra pegar um ônibus. Que vai demorar mais duas, três horas. Nós éramos os únicos estrangeiros no ônibus. Isso é muito curioso. Só tinha local. É, aqui também na rodoviária só tem local. Só tem os ticos, né? Que são os costarriquens. Não tem nenhum mochileiro viajando. Assim, a maioria realmente aluga ou compra um carro pra rodar a Costa Rica. É, com certeza a gente vai conhecer mochileiros, principalmente nesses lugares muito turísticos, né? Mas não é tão amigável, assim, pro mochileiro que viaja com um orçamento baixo, né? Aquele bem raiz mesmo, que vai pegar o busão. Isso aí é raridade. Por quê? Até porque o hostel é muito caro. Comer na rua é impossível. Comer no mercado é caro também. Então... É um grande desafio pros mochileiros. Nossa! Não foi feito pra mochileiros. Por causa disso, a gente se preparou e vamos estar sempre bem preparados aqui. Então trouxemos o quê? Almoço, né? Almoço! Temos aqui um macarrãozinho já cozido. Ele tá no azeite. Bem pobrinho, mas, cara, isso aqui é um luxo pra gente. Sapa, né? Sapa muito. E tem um ovinho cozido também. É sempre uma ótima opção, tanto pra trilha quanto pra cidade. Já comemos uma barreira de proteína, uma banana. Temos uma água gelada. É importante ter uma garrafa térmica. Ainda mais num país quente como esse. E vamos aproveitar o nosso almoço aqui na rodoviária. Aproveitar o tanto de tempo que a gente tem pra não fazer nada, né? É, logo logo vou procurar um mercado pra comprar alguma coisa gelada. Um sorvete, talvez. Vamos ver o que eu acho barato no mercado. Vai esperar até as três horas da tarde. Olha que curioso o nome de algumas cidades aqui na Costa Rica que são nomes de países ou de cidades em outros países do mundo. Então, primeiro, Libéria, Buenos Aires, capital da Argentina, Brasília, nossa capital. Olha que diferente. E também tem várias outras cidades aqui. Tem Los Angeles, Cartagena, que é na Colômbia, Filadélfia, Santa Cruz, Belém, inclusive. Tudo nessa região que a gente ficou. Nunca vi isso em nenhum país do mundo. Muito curioso, né? Três horas depois, faltam 20 minutos pra nosso ônibus sair. Um rapaz veio perguntar se a gente falava espanhol. Perguntou pra onde a gente ia, a gente falou. E ele comentou, olha só, a fila pro ônibus de vocês já tá aqui. Então é essa aqui. Tem, sei lá, bastante gente na frente, umas 20 pessoas talvez. Então, 20 minutos antes já tem uma fila bem longa. Eu acho que a gente vai sentar lá atrás de qualquer forma, mas já estamos aqui na fila porque sentar nos últimos lugares é muito ruim. Então vamos com as mochilas junto, né? Vamos botar onde as mochilas? Nossa, será que a gente vai em pé? Que maravilha, hein? Acho que tem gente em pé, não tô acreditando. É. Como tem janela aqui, né, que abre, então a gente vai passar um calor. Nossa, tô saindo um ar quente da ventilação. Não tem lugar pras mochilas, né? Não tem bagageiro, então vão ali na frente jogados. Que loucura. Loucura, cara. Viu? Isso que eu falo. Tem lugares super arrumados, americanizados. Aquela coisa, né, estruturada, quase perfeita. Mas é, o país é latino. Não tem jeito, né, cara? Faz parte, né? A gente se tá acostumado. Mas às vezes a gente espera algo mais estrutural, como acontece. Uhul! Chegamos! Estamos em Birragua. Eu nunca sei como é que se fala esse nome. Birragua, Birragua de Upala. A gente pegou um ônibus em direção ao Upala e desceu no meio do caminho. Aqui é difícil até a referência, assim, né? O pessoal aqui da hospedagem é muito gente boa. E eles deram todas as dicas, assim, como chegar. Mas não tem um endereço, assim, um número, né? É, desce no ponto tal, perto do cemitério, caminha um pouquinho pra trás e chegou. Em frente ao parquinho. Cara, isso é muito legal de cidade pequena, né? Você vai se achando e, assim, você já vai conhecendo. Então, estamos no Rio Celeste Backpackers Hostel, aqui em Birragua. E vamos mostrar um pouquinho da hospedagem pra vocês. É super bonitinho. A gente achou uma gracinha. E o pessoal muito amigável. Aliás, todos os costa-riquenhos até agora foram super legais, muitos solícitos. Tudo que a gente precisava de ajuda, eles vêm perguntar, né? O que a gente precisa, pra onde a gente tá indo. Isso foi muito legal. Aqui é base, né? Pro Rio Celeste. Uma das atrações mais famosas da Costa Rica. Eles já nos ajudaram muito aqui, passando várias informações. Falaram que é possível ir andando, que é possível pegar carona. Vamos ver o que acontece. Vamos tentar. Então, vem cá conhecer a hospedagem. Bom, tem uma área externa super bacana. Tem uma cozinha. Vou botar lá que eu vou mostrar. Esse é o nosso banheiro também. O banheiro é compartilhado. Cozinha a gente pode usar, o que ajuda muito. A gente adora. Com certeza vamos fazer um almoço pra levar amanhã. Sanduíche. Tem que passar no mercado pra comprar algumas coisas. E esse aqui é o quarto compartilhado. Tem espaço pra seis pessoas. Mas, por enquanto, só tem a gente. E parece que só vai chegar mais uma pessoa. Que até agora, nada. Então, estamos com quarto privado temporariamente. Mas é muito tranquilo também. De vez em quando a gente pega a rua. Estou em quarto compartilhado também. E não se incomoda. Olha, acordamos cedinho pra seguir pro nosso passeio. E a gente foi surpreendido ontem, né? Porque não esperávamos que tivesse café da manhã na hospedagem. É, na verdade, ela fala mesmo. A gente conversou um pouco com a dona. E ela disse que ela faz essa surpresa. Ela não põe no book, não põe em lugar nenhum. Então, todo mundo que chega aqui, quando chega de manhã, é surpreendido por um café da manhã com frutas. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente não espera alguma coisa. E tem. E olha isso. Que riqueza, né? E ainda tem mais coisas. Estão fazendo ovo mexido lá. Ainda vai chegar mais coisas por aqui. E ontem, quando a gente chegou, eles perguntaram. Olha, vai ter café da manhã. Que horas vocês querem, né? Eles têm um horário de intervalo que eles servem. Mas a gente escolheu bem cedinho. Pra ir pra nossa caminhada. Achei. 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 Pegou uma carona aqui com o pessoal, né? Eu tava lá no hospedagem. Ufa! Olha o sol. Olha a estrada. E a falta de quente. Estamos bem aqui, cara. Ia dar 3 horas caminhando. São 20 minutos de carro. Eu acho que a gente acabaria conseguindo alguma carona. Mas às vezes demora, né? Caminha já metade do caminho. E eu acho que é ruim de parar também no meio da estrada. É subida. É mais subida. Sobe 400 metros. Olá, bom dia. São 12, por favor. Ah, pago... Ah, só da com tarjeta. Pagamento é só com cartão, gente. 15 dólares por pessoa. Pacadinha, não é? Tá bom. Graças, buenos dias. Agora eu sou guia, né? Eu sempre fico querendo saber se tem desconto em parte. No Brasil eu sei que tem. Vários eu não pago mais. Tô muito feliz. Eu não contei pra vocês, né? Agora eu sou guia de turismo. Me formei. Lá lá tá quase se formando. Então a gente vai fazer algumas expedições em breve. No Brasil, quem sabe no exterior. E aí eu sempre fico querendo saber se tem desconto. Aqui a gente pagou 27 dólares os dois. É engraçado, né? O preço não tem na moeda local. E só pode pagar com cartão. E vamos entrar pra conhecer esse lugar tão maravilhoso aqui. sobre a biodiversidade do Parque Nacional Vulcão Tenório. Tem 540 espécies de aves. Realmente é uma biodiversidade incrível. 3.700 espécies de planta. 6.000 de atrópodes. Caramba, é incrível. Vamos. E aí, entrando no parque. Olha que legal. Essa trilhinha aqui. Fechadinha, né? Super bonitinha. Tá numa mata bom, né, gente? Tem tempo que a gente não vai numa mata assim. Bom, não tem tanto tempo. Foi na Colômbia, né? Uma área diferente, né? Ela é mais fechada. Aqui tem muito bicho, né? A gente lá na hospedagem agora já viu vários pássaros. Vimos Tucano. O filho da dona lá, ele é fotógrafo. Mostrou fotos iradas, cara. De, sei lá, anta. Vários bichos que ele vê ali. Incrível. Tem uma biodiversidade incrível, realmente, esse país. E, bom, a trilha tá começando um pouco asfaltada. É interessante, claro, pra dar acessibilidade, né? Mas eu acho que lá pra frente deve virar trilha, trilha, né? E, se eu não me engano, são três quilômetros ida, seis ida e volta. Então, é muito tranquilo. Um pouco mais descida agora, que a gente vai descer até a Cachoeira, né? A atração principal aqui do Parque Nacional Vulcão Tenório. O vulcão a gente ainda não viu por aqui nessa entrada, né? Acredito que dê pra ver em algum momento. Olha, tá muito fresquinho aqui. Se a gente tivesse vindo andando, a gente teria pego um calor naquele asfalto. Mas agora a gente estaria no paraíso, né? Porque tá uma temperatura maravilhosa. Super agradável mesmo. Um silêncio. Agora tá chegando um grupo ali. Mas, cara, uma mata assim, um barulhinho, aquele barulhinho de grilo. De pássaro. De rio. De mata mesmo, né? Que delícia, cara. Isso é muito bom, né? Eu me sinto muito vivo quando eu tô num lugar assim. Bom, demos muita sorte com tudo, né? Primeiro conseguimos o café da manhã, que a gente não esperava, que tava maravilhoso. Com quatro frutas, pão, ovo. Tô cheio até agora. Tô bem. Depois a gente não caminhou. Depois a gente descobriu que a estrada tá asfaltada, que a gente ia ter que caminhar no asfalto. Não sei como é que ia ser. E agora a gente chegou, cara, deu tudo certo. Aqui não pode drone. Mas, eu botei na mochila, eu não vou voar aqui. É óbvio. Mas eu quero voar do lado de fora, porque do lado de fora dá pra ver o rio também. E a gente não tem carro pra guardar o drone, né? Não podendo entrar. Pois é. Eu não sei se eles teriam um locker, se eles deixariam ali na frente, ou se a gente não poderia entrar, né? O que a gente ia fazer? Eu ia tentar deixar com a moça da bilheteria, tentar conversar. Eu acho que alguma solução daria. Mas deu tudo certo. É muito bom quando as coisas caminham, né? Como a gente imagina, assim, nos nossos sonhos, sei lá. E o que eu ia falar é que, assim, é claro que tem muita gente aqui. A gente já imaginava, a gente tá atrás de um grupo grande com guia. Tem outro mais na frente. Por quê? Esse é a principal, uma das principais atrações da Costa Rica. A Costa Rica tem muitas, né? Tem muito vulcão. Tem o Caribe. Tem as praias que falam muito bem, né? A gente não explorou tanto a região ali das praias. É isso. A gente já imaginava, né? As pessoas aqui, claro. Todo mundo quer vir, tirar foto. Não pode se banhar no rio. Esse é um ponto. Mas lá de fora dá pra acessar ele fora do parque. E ali a gente vai tentar depois. Mas, cara, curtindo muito aqui o passeio. Acabamos de passar um grupo menor que tá com um guia aqui atrás. E é curioso que muitos guias conhecem muito sobre os animais, né? É necessário porque uma das grandes atrações da Costa Rica é a sua biodiversidade, né? E é muito fácil avistar animais aqui. Então tem muito desse turismo também, né? Bird watching, que é avistamento de aves. E a guia tá carregando um tripé enorme. E é bem comum deles montarem o tripé quando eles veem os animais e colocarem uma luneta ou uma câmera, né? Tele com um bom alcance. E aí as pessoas ficam vendo ali pela lente da câmera ou da luneta. Nós não temos essa especialização. Quem sabe um dia a gente estuda ou aprende com alguém. É muito legal aprender na prática, né? Quando você faz e fica amigo do guia, assim, o cara te explica, te ensina. Acho que é a melhor forma, na verdade. Mas não vai esperando isso que você for fazer a nossa excursão, hein? Mas você caminhar, conversar de viagem, seria super legal também. E é claro que uma trilha com um guia te dá um conhecimento muito maior, né? E a possibilidade de ver muito mais aves, de conhecer muito mais sobre o lugar e sobre a biodiversidade, né? Sobre as características daquele ambiente. Então é um passeio muito rico também de se fazer. Esse é um ponto importante, né? Da gente falar. Porque a gente faz muita coisa sem guia. Nos formamos agora e tal. Esse é outro assunto. Mas a gente faz muita trilha sem guia porque a gente gosta de fazer de forma independente. De parar a hora que a gente quer. De ficar quanto tempo a gente quiser no lugar. E realmente limita, né? Essa é a única questão. Porque você tem um grupo e todo mundo tem que fazer mais ou menos tudo junto. Mas a gente não é contra, gente. A gente não é contra guia, tá? A gente não é contra agência. A gente faz passeios com a agência. Atacama a gente adorou. E foi tudo com a agência. Alguns outros lugares também. E eu queria esclarecer esse ponto porque as vezes tem gente que acha que a gente é contra, que a gente só faz coisa por fora e não é isso. Não, de jeito nenhum. Cada caso é um caso. Tá chegando, hein? Parece que faltam 500 metros. Acho que agora a gente vai descer mesmo até a cachoeira. Já dá pra ouvir o barulhinho dela. Caramba, que emoção, hein? Gente, esse corrimão aqui é muito bonito. Ele imita perfeitamente uma madeira, mas não é. Tanto é que as peças são muito parecidas. Eu não sei qual o material, mas fica muito legal. Parece mesmo que é madeira. Não tem um encaixe, né? É tipo moldado aqui, tipo uma resina, sei lá. Realmente. Uau! Caramba, cara! Que coisa linda! Hein? Um pouco de engarrafamento aqui no final. Claro, todo mundo quer ver, quer filmar, né? Caramba! É impressionante a cor dessa cachoeira. Olha, é uma preciosidade da natureza realmente isso aqui. Muito e muito especial. Na verdade, a gente foi na Santa Bárbara, que é lindíssima. Acho que até é mais clara. É bem transparente. Aqui ela é um pouco leitosa, mas ela é muito forte, né? A Santa Bárbara não tinha tanta água assim. Eu tô, assim, impressionado. Eu queria muito dar um mergulho. É, fica essa sensação, né? Falta só uma coisinha a mais que seria um mergulho. Particularmente, adoro quando há interação com a natureza. Claro que aqui na trilha já é uma interação. Você vê os pássaros, você tá caminhando na mata. Mas mergulhar, né? Caminhar num glaciar, sei lá, escalar. Tudo que você... Tem um pouco de aventura, um pouco de adrenalina. Essa emoção, né? De se refrescar. Ir numa praia. Enfim, eu tenho muito essa coisa. E vamos combinar que depois de uma trilha, dar um mergulho na cachoeira, né? É bom demais. A única interação com a natureza que eu não gosto é a altitude, que eu faço mal. Eu fico doido de cabeça. Mas essas outras todas eu amo. Mas compensa, cara. É caro, né? Ou a entrada, eu digo. Mas é um dia maravilhoso. E eu tô curtindo muito estar aqui, ouvindo o bairro da natureza. A gente chegou... Claro, tem que tirar foto, essas coisas. Mas tem que também admirar. Tirar um tempo pra guardar as câmeras. Contemplar, né? Largar o celular. E, na verdade, a maior parte do tempo, a gente vai ficar aqui assim. Respirar, fechar os olhos. Ouvir o sol, cara. A gente precisa disso. Ativar outros sentidos, né? E relaxar também. Depois desse vídeo, faça o seguinte. Larga o celular, vai ler um livro, ouve uma música, né? Se você puder, se você não tiver que trabalhar. Ou vai à praia dar um mergulho. Cara, faça isso. Faça um exercício, vá correr. Nada melhor do que uma atividade pra agitar teu coração, pra botar coisa boa nesse sangue. Pra se sentir vivo, né? A gente agora tá muito vivo, e a gente vai desfrutar muito aqui. Nossa, que lindo! Cara, é imponente, né? O som vai ficando mais alto, você vai sentindo essa vibração da água, da energia, cara. Olha que maravilha essa escada aqui, esse caracol. Coisa linda, cara. Linda demais mesmo. No cenário. Olha que interessante o que aconteceu aqui. Caiu uma árvore grande, né? E ela virou de cabeça pra baixo. E as raízes estão aparecendo aqui em cima. Só começaram a crescer outras plantas ali na raiz. É impressionante como a natureza toma conta, né? É muito verde, muita planta. O cenário é realmente espetacular. Olha aqui, mostrando as pessoas aqui. Não tá tão cheio. Hoje é sexta-feira. Então, bem tranquilo, né? Dá pra aproveitar. Assim não fica aquela loucura de um monte de gente. A gente não chegou super cedo também, né? Chegou mais nove, mais ou menos. Cara, tranquilo. E tem outras atrações. Na volta a gente vai passar. Vamos ver quanto tempo a gente vai ficar aqui no parque. Engraçado que muita gente prefere quando faz sol, né? As cores podem ser que fiquem mais vivas. Mas eu acho mais bonito quando tá nublado. Então tá um dia meio sol, meio nublado. Eu prefiro quando nublo. Eu vou correndo tirar uma foto. Porque eu acho que pra cachoeira fica um contraste melhor, né? Não fica muito essa diferença de sol e sombra. É, estoura, né? Pra quem entende fotografia, eu não entendo tanto. Mas eu sei que a luz assim, na água, ela estoura. Então fica muito contraste. Exato. Fica muita diferença entre o escuro e o claro. Então é melhor quando tá mais homogêneo. Ó, agora tá tendo bastante luz aqui. Você pode ver como tá branco aqui, né? Como tá muito estourado. Vamos fazer um exercício juntos, aproveitando essa oportunidade. A gente vai colocar dez segundos com o som da cachoeira. E vamos juntos fechar os olhos. Sentar, relaxar. Vai fazer inspirações bem profundas. Expande bem os pulmões. Sente o ar entrando pelas narinas. Chegando nos seus pulmões. Enchendo seu tórax, seu abdômen. Faz uma pausa curta. E vai soltar o ar. Pode abrir a boca devagar. E aproveita pra sentir mesmo a sua respiração fluindo pelo seu corpo. Então vamos lá. Dez segundos. Uau! Caminhamos mais uns dez, quinze minutos. E a gente subiu bastante. Então estamos por cima da cachoeira. E aqui é muito interessante. Porque a água é mais parada. Então a gente consegue ver bem a cor do rio. E dá pra ver a mistura de dois rios. Então do lado esquerdo está o rio Celeste. Com essa cor turquesa impressionante. E aqui tem um rio normal. Com águas cristalinas. Mas que não tem cor. Então é muito interessante. E na verdade pra cima do rio Celeste. O azul é mais intenso. E quando eles se misturam. Ele fica um pouco mais fraco. Então um pouquinho mais transparente também. Então aqui na borda dá pra ver vários peixinhos. Mesmo com esse tom bem forte de azul. Interessante né. Porque a cachoeira fica pra baixo. Então já não é tão azul quanto aqui. E mais pra cima ainda tem outro mirante que a gente vai caminhar. E deve ser muito forte a cor. Nós temos o fenômeno né. Do rio Negro e Solimões. Que é super conhecido. E é interessante né. Aquela mistura dos rios lá. Mas aqui eles tem também. Tudo bem. Proporção bem menor. O rio lá é gigante. Aqui é pequenininho. Mas é um rio transparente. Lindo. Com um rio maravilhoso né. Muito diferente com essa intensidade de azul. Na Patagônia no Chile a gente viu um turquesa e um cinza. Mas era um turquesa bem leitoso né. Aqui ele é menos leitoso. Mas é sempre lindo né cara. Putz. Eu passaria o dia inteiro aqui. Olha tem tipo uma nascente aqui. Um fervedouro. Nossa o cheiro. Caraca que bizarro. Um cheiro de enxofre né. Muito forte. Nossa muito forte. Pode ser que seja uma água termal né. De origem vulcânica. Porque esse cheiro de enxofre eu só senti em geyser né. Em passeios que vão pra esses geysers. E normalmente tem água termal muito próximo. Então pode ser que seja isso. Olha o barulho que faz. Vocês conseguem ouvir? Da água ou do gás né. Brotando. Olha que interessante. A gente chegou bem pertinho do rio. E cara tem borbulhas espalhadas em vários pontos. Só que são bem pequenininhas. Então tá sempre subindo aqui o gás né. Esse cheiro maravilhoso. Que fenômeno cara. Nossa olha essa ponte gente. Que espetáculo cara. Olha. Que maravilha. Nossa. Olha o barulho dos pássaros. Não é. Cigarra né. Cigarra. É o barulho de cigarra. É. É muito gostoso esse barulhinho né. Lembra muito Brasil. Uma selva assim tropical né. Lugar quente. Chegamos num lugar mágico. Simplesmente cara. Uma coisa química né. Uma coisa muito doida. Aqui não parece que são dois rios. Mas são. Tudo bem. Tem uma mistura de rios. Mas não é só isso. O que faz a cor do rio celeste. Tem a ver com a mistura dos rios. Mas ele não tem essa cor. Ele vem de antes igual a esse. Né. Um rio transparente. Mas que os dois tem um mineral. Que quando se junta ele aumenta de tamanho. Porque o pH muda né. Então fica mais ácido. Então tem essa variação de tamanho dos minerais. E eles ficam em suspensão. Então quando a luz do sol bate. Mesmo que o sol não esteja batendo diretamente né. Nas águas do rio. Tem um efeito de dispersão dessa luz. Semelhante ao do arco-íris né. Que é o sol batendo na água que tá caindo. Na água da chuva. Cara você imagina isso. Tipo um arco-íris azul. Na água. Por duas águas que se misturam. De rios que não tem cor. Que fica um rio colorido. É mágico né. A natureza é fantástica gente. Olha esse lugar. É o final da trilha. São dois quilômetros e meio até aqui. Acho que três horas no parque é um tempo suficiente. Mas a gente acho que vai ficar um pouco mais. Tem a explicação lógico aqui. A gente não sabia. A gente achou. Que era simplesmente a mistura do rio. Com uma cor linda. E um outro. Com um rio transparente. Lindo também. Mas a gente achou estranho. Porque aqui não parecem ser dois rios. Mas são. Enfim. Eu ainda não entendi de onde vem um rio e vem o outro. É mais complexo do que parece né. Talvez eles tenham se misturado mais atrás. E demora essa química de junção. De mudança de pH. E aqui dá pra ver. Não sei. Não sei explicar essa parte. Mas é uma mágica. É uma coisa química fantástica. Que maravilha. E aqui tem outra placa explicativa. Que aqui é um complexo vulcânico né. Então tem a foto e as indicações das montanhas. Então aqui na frente tem o Tenório 1. Que é o mais alto que a gente vê ali. Tenório 2. Segundo pico. Um pouco mais baixo. E o Serro Montezuma. Que tá lá daquele lado. E parece que a distância em linha reta daqui até lá. São 500 metros. Então meio quilômetro. Tá realmente bem próximo. Pois é. Apesar de próximo. Eu acho curioso né. Que o enxofre consiga aparecer aqui. Porque tá 500 metros da base né. E esse enxofre não aparece em qualquer lugar. Então acho que a água tem um poder de filtração muito grande. De até atingir o enxofre do vulcão. Que tá ali 500 metros pra lá. Na verdade a base dele né. O pico onde tem lá a cratera. Tá bem mais distante. É um fenômeno muito diferente pra gente brasileiro. Que não tá acostumado com vulcão. Com águas termais. A gente não tem tantas né. Acho que até tem alguma coisa no Brasil. A gente tem um vulcão inativo se eu não me engano. Mas é diferente né. Muitas pessoas nunca tiveram contato com vulcão. Eu sempre gosto de lembrar a história de Pucon. Que a gente viu um vulcão em erupção lá. O Villarica né. Ele tava 15 anos sentado em erupção. A gente tava lá na cidade quando aconteceu. Uau. 2015. Que acontecimento incrível. Cara eu nunca esqueço. Acordar de madrugada com a sirene da cidade. Evacuação. Atenção. Adrenalina. Ver a lava do vulcão brotando né. Daqui a pouco a gente vai ver mais um vulcão em erupção aí na América Central. Então. É. Acompanha tudo que tem. Vai ter muita coisa legal ainda. Muito legal tá numa região tão diferente. Com esse fenômeno do rico ainda. Tô tentando entender essa mágica. Com vulcão. Uma mata cheia de vida. A gente toda hora vê aqui guia né. Parando com a câmera assim. O pessoal filmando na. No lugar que você põe o olho ali né. Pra ver os pássaros e. Cara que beleza isso. A gente realmente. Adoraria tá com guia aqui também. Vendo um monte de animais. Mostrar um pouquinho aqui da trilha pra vocês verem como é. Lá ele tá. Andando. É bem aberta. E olha que aqui é a parte. Mais fechada da trilha. Porque não é a principal. Essa não é que vai pro rio Celeste. Pra cachoeira na verdade né. Uma mata bem gostosa. Não faz tanto calor. Tem bastante árvore. Tem uma brisa boa. É. Com barulhinho do rio. Passeio incrível. Muitas famílias. Muita gente com criança. Muitas pessoas de mais idade. É um passeio pra todas as idades realmente né. Uma trilha curta. Bem acessível. Voltamos mais uma vez aqui. Porque é um lugar. Que merece né. Já tamo aqui do lado. Olha a fila que tá agora. Aqui tem uma fila. São o que ó. 11h20. E. As pessoas param pra tirar foto né. Então. Tem um engarrafamento aqui. Vamos ver. Quando a gente veio. Não tinha nada. Gente. Não acredito. A gente deu muita sorte. Olha. Hoje é sexta-feira. Como a gente já disse. Aquilo que eu falei. Lá da realidade. Pode ser essa gente. Que expectativa dessa gente. Vale a pena chegar às 8h que o parque abre. Pra não ficar muito tempo né. Esperando pra tirar uma foto. A gente ia tentar curtir de novo. Mas já desistimos. Vamos voltar. Já tá longe ainda. Olha. A fila tá grande. Tem muita gente chegando ainda. Então. Acho que esse horário. Volta de meio dia antes do almoço. Gocou pra você né. A princesa. Muita gente. Por exemplo. Ainda bem mesmo que a gente chegou cedo. E aproveitou antes. Porque essa hora já não vale a pena não. Cara. É natural. Porque a principal atração. A gente não pode reclamar realmente. Eu acho. Eu entendo. Porque. Nós somos pessoas que fazemos parte dessa multidão. Claro. Né. Então se a gente reclamar da multidão. A gente tá reclamando de nós mesmos. Do nosso impacto né. Mas é claro que todo mundo quer curtir um pouco mais vazio. Eu imagino. Então. Chegar cedo cara. A gente chegou nem tão cedo assim né. Era 9. Abre as 8. Dá pra. Se esforçar. Pra acordar cedo nesse dia. Que vale a pena. É a principal atração daqui. Então é natural que esteja cheio. É. Vale a pena gente. Vale a pena. Não é porque tá cheio que não vale. Um momento filosófico. Haha. Pra fazer uma reflexão aqui com você. Eu gosto muito de estar na mata. Na natureza. Na cachoeira. Na praia. Lugar. Que você tenha esse contato intenso. Com a natureza. Porque. Eu acho. Na minha opinião. Que tá tudo interligado. As plantas. Com os bichos. Com os fungos. Com a gente. Tudo vivo. Tem uma conexão. Não sei se você concorda. Uma coisa que eu acho muito interessante. Que eu descobri. Há pouco tempo. É que as árvores. Pela raiz. Se comunicam. Com outras árvores. Através dos fungos. Ou seja. Por uma vibração. Por uma energia. Aquela árvore. Que talvez é mãe daquela outra. Ela tem uma conexão. Olha que coisa linda. É. A natureza tá toda interligada. Né. E nós fazemos parte da natureza. É. É uma reflexão. Não tô querendo impor. A gente não quer impor nada aqui. Você pode discordar. Mas. Eu acredito nisso. Eu tenho um tio. Que ele foi uma vez meditar. Numa área. Que tinha uma cachoeira. De frente pra uma árvore. Cara. Ele não é. Assim. Muito de meditação. Mas ele entrou num transe. Que ele começou. A sentir. A vibração da natureza. E ele disse. Que sentiu. Claramente. Como se ele fosse a árvore. E que era muito prazeroso. É. Sentir a seiva. Circulando ali. No tronco. É um negócio. Bizarro. É uma experiência. Que ele teve. Uma vez. E não é um cara. Que tem várias experiências dessas. Então. Olha que loucura. Como que a meditação. Tudo isso. Que a gente fala. De yoga. De exercício. Tem um impacto. E uma energia. Que circula aí. E a gente. Às vezes. Não percebe. Na correria do dia a dia. Não dá valor. É. Nós acreditamos muito. Em energia. E nessa conexão energética. Que existe. Entre todos os seres. E é. Isso pra mim. É o divino. Né. É. Uma divindade mesmo. O povo andino. Né. Considera Pachamama. Um deus. Né. Uma deusa. Na verdade. Que é a mãe natureza. Então. É muito mágico. Quando você. Tem esse conhecimento. Tem esse aprendizado. E começa a sentir mesmo. Né. Essa energia. De certa forma. E aqui. É um lugar. Muito propício a isso. Olha. Aqui ó. Acabou de mostrar pra gente. Tem um lagarto. Que grande. Que interessante. Viu cara. A natureza tá aí. Ó. Conexão. Então. Justamente. Aqui é um lugar. Muito propício. Você. Toda hora é surpreendido. Com alguma coisa. E se você se permitir. Respirar fundo. Você sente. A energia. Chegou a hora. De fazer uma pequena caminhada. Na estrada. Estrada. Parece que são. Dez minutos. Até a ponte. Que é o ponto. Onde a gente consegue. Se banhar. No rio. Não é muito fácil né. A estrada. É muito estreita. Não tem. Nenhum espaço a mais. Para caminhar. A gente. Conversou. Com a moça. Do estacionamento. Na saída. E a gente estava indo. No mesmo sentido. Que os carros. Vão. Só que ela falou. Não. Vai do outro lado. Porque. Aqui. É melhor caminhar. No sentido contrário. Então. Estamos aqui. É perigoso. Sim. Mas. É uma caminhada curtinha. Caramba. Ih. Chegamos. Aqui pode nadar. Que maravilha. Cara. Que delícia. Querendo muito. Entrar nessa água. Que isso. É macaco. Nossa. Tem um barulho. Muito alto. Vamos ver. Vamos ver. Bom. A gente tem que se trocar também. Eu não estou de suma. Porque a gente achou. Que ia caminhar. Muito bem. Chegamos. Olha. Chegou a hora da verdade. Todo rio é gelado. Mano. Rio quente. É muito difícil. Mas. Tá ok. Não tá aquele que você põe o pé sabe. Congela. Nossa. É. Sei lá. Parece que tem facas entrando assim. Não. Tá gostoso. E tá bem quente do lado de fora né. Tá bem. É fundo. É meio turbo né. Quero ver. Porque não dá pra ver o fundo. Então a gente não sabe a profundidade. Já é fundo aí? É. Tem um buraco. Tem um buraco. Tem um buraco. Vamos lá. Ah meu Deus. Espera aí. É uma maravilha cara. Olha que maravilha essa água. Não vai entrar. Dois. Três. Ah. Delícia. É difícil de entrar. É. Mas vale muito a pena. Não tá tão fria vai. Tá gostoso. Tá bem gostoso. Nossa. Que refresco. Pra esse dia quente. Nossa. Muito especial. É uma cor muito diferente não é lá? É. É. A gente nunca viu assim. Dessa cor. Olha os carros passando ali. Irado. Irado. Que lugar. Nossa. Demais. Não tem como ver aqui. Eu acho né. E não dá um mergulhinho cara. A não ser que esteja um tempo chuvoso. Mas olha isso. Olha isso. Olha o casal aqui também. Ali na pedra tem mais gente. Giro completo. Não é nenhum segredo mais né. Essa parte do Rio. Tem até no Google Maps. Free Pool Rio Celeste. Então piscina gratuita. É demais né. Poder ter a natureza de forma gratuita também né. Acessível. Que é justo né. Pois é. E aqui a gente não tá vendo nenhum costarriquenho. Talvez um ou outro ali atrás. Mas a maioria é estrangeiro mesmo. Assim como no parque né. Pouco costarriquenho. Só estrangeiro. Eles são muito poucos né. São quatro milhões e meio eu acho. E tem quinhentos mil expatriados no país. Quer dizer. E muito turista né. Muito. Na quantidade de turistas aqui. Ah que lindo cara. Que fenômeno né. Pura vida total. Total. Costa Rica. Raiz. Olha que o rio vai levar hein. Olha o rio levando. Olha que o rio vai levar hein. Olha que o rio vai levar hein. Olha o rio levando. O que eu falei. É que eu sou um termômetro natural. Para a temperatura da água principalmente. Temperatura ambiente. Eu tenho alergia ao frio. Há alguns anos não foi de nascença isso. E acho que desde 2014 mais ou menos. Eu descobri essa alergia que é muito doida. Eu achava que era alergia ao sal né. Do mar. Entrando na água gelada do mar. Eu começava a me coçar. Ficar toda vermelha. Como vocês podem ver. Eu estou bem vermelha aqui no tronco. Para pior. E dá uma coceira assim. Já cheguei a fazer tratamento para isso. Com antianérgico todo dia. E melhorou bastante nessa época. Mas não cura né. É uma coisa que às vezes. Melhora naturalmente. Às vezes continua para o resto da vida. Estou achando que vai continuar para o resto da vida. Mas tanto faz. Eu vivo bem com isso né. Não é algo que me limita muito. O que me limita é ficar muito tempo. Em um lugar de lado. Principalmente na água gelada né. Então cachoeira e mar gelado. Tem que tomar muito cuidado. Lugar frio do lado de fora. Neve. Não tem tanto problema. Porque o corpo está coberto né. Então eu não tenho esse contato com o frio. De forma tão forte. Mas banhando em uma água gelada. É o pior. Mergulhando todo o corpo né. E eu tenho que ficar ligada. E não posso ficar muito tempo. Tenho que sair da água. Porque senão dá uma reação alérgica. Que é bem complicado. Já tive. Vezes de quase desmaiar em cachoeira. Então. Eu já sei mais ou menos. É. A hora que eu tenho que sair. Quando começa a coçar. Tem que sair. Vou falar aqui. Tava ouvindo ela contar essa história né. E. A gente passou o sufoco mesmo. Numa cachoeira. É. Foi em Minas. Mauá. E eu achei que ela ia desmaiar. Foi bem. Bem difícil. Mas o que eu ia falar. Que é o apelido dela. Às vezes. Às vezes. Eu chamo ela de Larissômetro. Né. Que eu. Pra saber o temperatório d'água. É só jogar. Larissa. E ver. Se ela vai sair muito roxa. Muito se coçando. Aí eu tenho noção do quão frio tá. Que eu fô. Que eu fô. Mas normalmente. Ultimamente. Ela não fica muito assim. Também ela já sabe né. Se tá muito fria. Ela fica muito pouco. Se tá muito frio mesmo. Ela não entra. É. Aí eu. Só de botar o pé. Às vezes. Fica um minuto. Com o pé. Assim. Dentro da água. Quando eu tiro. Tá marcado. Assim. Nitidamente. A diferença. De onde eu tava. Dentro da água. Fica bem vermelha. Então. Tem que saber lidar com isso. Eu lido de boa até. Fazer o que né. Tem que aceitar. Hora do rango né. Almoçando aqui. Um macarrãozinho. Que a gente preparou ontem. Na verdade. Já virou a nossa especialidade. Esse macarrão né. Porque é muito prático. Pra trazer pra esses lugares. É. Macarrão com maionese. Tomate. E milho. Pode trazer um ovo cozido também. Misturar. Uma delícia. Quebra um galho enorme né. E aqui. Tem um restaurante. Mas. Enfim. Deve ser uma fortuna. E eu. Eu me satisfaço com isso aqui. Na boa. Tá ótimo. Ótimo almoço. Eu acho bem gostosinho. Na verdade. É como uma salada de macarrão né. A gente parou aqui num ponto. Na saída do estacionamento. É. Tentando pegar carona. A gente. Às vezes tenta. Não é sempre. Aqui é um lugar né. São cinco quilômetros. Não sei. São onze. É. Onze. Tudo bem. Não é tanto assim. Tem muito turista. Enfim. Muita gente com carro alugado. Não tem porquê né. A pessoa vem. Vai voltar. A gente conseguiu carona com o casal da hospedagem. Que foi muita sorte pra vir. E vamos ver. Sempre tem gente saindo aqui do parque. Acho que. Sei lá. De dez carros que passarem. Acho que um para. Vamos ver. Dois já foram. Ah. Não deu. Estende o dedão. Birragua. Olha. Já passaram uns dez carros hein. Não. 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 Tem uma porta caminhão. Então. Gracias. Eu acho que muitos brasileiros gostaria de conhecer. Sim. Aqui é muito bonito. Sim. Essa zona eu entendo. É muito bonito. Sim. De volta ao nosso hostel. Olha, não esperamos dez minutos mais ou menos na estrada e deu tudo certo, parou um carro, conseguimos alguma carona, o que foi ótimo porque seria muito perigoso e demoraria demais para voltar. Estava muito quente, ele é muito legal, porque ele é local, ele é nascido aqui, pertinho do mercado que a gente vai, um quilômetro daqui, e ele queria deixar a gente aqui, na hospedagem. Aí eu falei, irmão, que isso, até que aí no mercado, a gente comprou um picolé que caiu super bem e viemos andando. Mas foi ótimo trocar uma ideia, ele falou pra caramba, inclusive teve um furacão aqui em 2015, que destruiu aqui, assim, foi bem ruim, mas que não é tão comum. A gente tava falando sobre o que que tem aqui, né, assim, de fenômeno natural, que eu falei que no Brasil não tem quase nada, né, tipo, raramente tem um tornado, alguma coisa. E ele contou que aqui também não, mas que teve já, né, e tem vulcão, pode ter uma erupção, mas que normalmente é tranquilo. Enfim, trocamos muita ideia, foi rápido, né, 20 minutinhos, mas deu pra conversar bastante, conhecer uma pessoa local. Ele trabalha com isso, então ele tinha acabado de deixar uns turistas lá na cachoeira e tava voltando vazio, então parou pra gente, super legal. A gente até ofereceu uma contribuição, né, não é muita coisa, mas ele ficou feliz, claro, sempre ajuda, né, o que a gente puder fazer pra ajudar. É isso, se você tá pegando carona, assim, se vem um estrangeiro, acho que não, mas como vem um local, pô, o cara trabalha com isso, é justo ajudar, né. Espero que vocês tenham curtido conhecer a principal atração da Costa Rica, o Rio Celeste, foi incrível, valeu super a pena. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso, um beijo. Beijo.